Olá, bordadeiras! No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como preencher uma flor com ponto caseado. Esse risco aqui vocês encontram no meu e-book, que eu vou estar deixando o link aí fixado nos comentários e também na descrição. Tem mais de 30 riscos florais, eu tenho certeza que vocês vão amar. E vamos para o vídeo de hoje. Vocês vão fazer o ponto caseado normalmente pra preencher as flores. A única diferença é que os pontos tem que ficar bem juntinhos os do outro pra poder preencher totalmente e ficar bem bonito. De tanto bordar, minha agulha ficou sem a ponta. E aí tá com dificuldade, né, de entrar no pano, só que eu consegui fazer uma pontinha nela. Comentem aí o que vocês estão achando dos meus vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like pra poder me ajudar. Eu vou novo ou nova por aí no canal, bem-vindo. E eu vou estar sempre aqui postando vídeos sobre bordados, pontos de bordados, só pra vocês. E aproveitem o meu conteúdo. Eu tenho diversos vídeos aí no meu canal, diversos pontos que eu ensino passo a passo. Vocês podem estar aí visitando o canal, a página do canal. E vendo qual pontos que vocês mais interessam. Assistir os passo a passo, treinar. Muito feliz que eu consegui chegar na marca de mil inscritos aqui no meu canal. Mas ainda não estou monetizada, estou na luta pra poder conseguir as horas. E com fé em Deus eu vou conseguir. E eu quero agradecer muito a vocês que se inscreveram e que assistem meus vídeos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que abençoe todas as nossas conquistas diárias. Porque tudo que a gente conquista é uma vitória no dia. Não importa se são coisas pequenas ou grandes. Mas é uma vitória porque a gente está vivendo cada dia mais pra poder conseguir vencer cada luta. E aí Para passar para o segundo ponto, vocês não precisam arrematar, é só vir aqui embaixo aqui na segunda pétala e iniciar o ponto caseado novamente. Eu não arrematei, eu passei a linha já de uma pétala para a outra, eu só arremato quando a linha está pouca e eu dou um nozinho nela lá atrás, volto fazendo o ponto caseado de novo e continuo seguindo até quando a linha acaba. No final do vídeo eu vou estar deixando o resultado desse bordado completo para vocês verem como que ficou com os galinhos bordados, as folhas, tudo. E aí E aí E aí A linha aqui já tá pouca, eu vou arrematar ela lá atrás. E depois em seguida eu vou começar de novo o ponto caseado aqui de onde eu parei. Pra você fazer um pequeno nó, vim com a tesourinha e cortar o excesso de linha. Agora aqui no outro lado vocês vão iniciar o ponto caseado de onde vocês parou lá em cima. Vim com a agulha aqui em cima, puxar a linha novamente aí e continuar fazendo o ponto caseado do mesmo jeito. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto